E aí galera, passando aqui no início do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal, o link está na descrição desse vídeo Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, quem fala com vocês é o Biggy E cá estamos nós com Friday Night in Funks, dessa vez eu vou trazer para vocês o mod da Hatsune Miku Esse mod pessoal, eu inventei uma vez de fazer uma live aqui no canal e de instalar e jogar esse mod Cara, eu quase que me desespero porque essa música da Copyright, o YouTube capota o canal por causa das músicas dessa cantora Então pessoal, para poder a gente jogar esse mod aqui no canal, eu vou ter que colocar um efeito de voz de distorção nas músicas Então vai ficar um pouco esquisito, mas é a única maneira que eu tenho de trazer essa música aqui no canal sem ter problemas com o YouTube Belezinha, show? É, tá bom E agora, sem muito mais enrolação, vamos começar esse mod aqui que promete ser muito louco Simbora! Simbora! E agora, sem muito claro! Tchau, tchau Aê, conseguimos passar da primeira música Vamos para a segunda Essa por enquanto está bem fácil É muito bonitinha a voz dela Será que foi a perda de restoução Vendo a vista engraçada, vamos ver que é Por enquanto está muito tranquilo E é assim que eu gosto Não tem que ficar difícil não Não tem que ficar difícil não Acabou? Acabou? Será que acabou? Será que acabou? Deixe seu like Deixe seu like Agora nesse momento do vídeo Para mostrar o apoio Ao Friday Night aqui no canal Está bem bomba, quer ver? Tchau 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 Não tem como hein Impossível passar isso aqui Eu não consigo acompanhar os seus movimentos É mais de oito mil Mais de oito mil? Não tem como, meus jovens Infelizmente essa última música Ela tá muito atacada, véi Não consegue, né? Galera, eu já estou há mais de meia hora aqui tentando, cara Eu não consigo passar essa música Não tem jeito Você é a vergonha da professora Pessoal, simplesmente fica no nível impossível Para um mero jogador assim que nem eu Que só jogo por diversão Eu simplesmente não consigo Eu não sou tão bom A ponto de explodir meu cérebro e minha mão Para conseguir fazer uma parada dessa Mas eu espero que vocês tenham curtido A intenção aqui é a diversão Espero que vocês não tenham sentido chateados Por causa do efeito de distorção Deve ter ficado engraçado, imagino eu Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui Não esqueçam de deixar aquele likezão Um abraço a cada um de vocês Valeu, falou! E aí A CIDADE NO BRASIL